Fala, fala pessoal, aqui é X Games, sou com mais um vídeo gente, então bora lá, com mais um vídeo de Speed Drift rapaziada, tá aqui pra vocês um novo carro né, servidor da China, que é Speed Mobile, o Renault, um carro crassiá que é ser chamado de S Renault, vou mostrar pra vocês aqui né, com um carro, bem um Jeep né, rodado, carro bem, bem importante também, que arrumei a pilão, se dizer assim, que é bom pra fechar as pessoas, os caras ficam fechando e eu vou lembrando, quando eu falei pra vocês numa live, é que não tem nada né, porque não peguei permanente, então vamos lá gente, tá pra vocês aqui, o Renault, classe S, então galera, se você é novo no canal, vou deixar o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, pra não perder as notificações de fazer, vamos lá né, tá aí no mapa que eu gosto, ainda bem, eu adoro esse mapa aqui, pra que tu tu, pra que tu tu, né rapaziada, vamos lá, com mais um vídeo, Speed Drift galera, Speed Drift né, como vocês costumam chamar né, Speed Drift, que é Speed Mobile aqui, no servidor da China, e tem o da Singapura também, que é quase igual né, que o BR completamente falido ainda, daquele jeito né, mas nós não desistimos não, nós estamos no servidor do outro país né, trazendo conteúdo aqui pra vocês, nós estamos de pé hein, que é jogador de Speed como eu, e os outros outros aí também, tamo junto galera, tamo jogando no outro servidor também né, sei que alguns tão jogando no outro servidor, porque, ninguém tá acreditando no que tá acontecendo com o game rapaziada, o jogo completamente falindo gente, pose no fundo do poço, e nós tá, a como? Jogando no outro servidor né, como sempre, ó, quase errei lá, Esse carro aqui é apelão galera, aqui ó, que os carleiros começam a cantar, e é engraçado, os carleiros cantando lá, eita, Esse carro aqui é bom pra você fechar os caras galera, os caras ficam me fechando, ficavam com raiva, lembrando uma live que os caras ficavam me fechando, dá uma raiva, A raiva aqui é bom pra fechar os outros, pra não ficar passando você, até que eu já tô bom nesse mapa, hein, já treinei muito nesse mapa aqui, O mapa aqui é muito gostoso de jogar rapaziada, já me entorno em casa, jogando nesse mapa aqui, O mapa é muito louco, muito da hora esse mapa, não parece que é tão difícil, não parece que é difícil, dá 4 estrelas ainda, parece que é 3, Pártero boot what up as cutis. É para experiencing a só que a linha de bom. É da hora que o rote, olha outro cara, não parece que é tão fácil, não ребята, cuidado Reverso de division de Não, é da hora que o carro dentro do nhà de bom. Acho que esse mapa aqui não chegou ali centro pra pra cada mil caros de sólios, não parece? Acho que esse mapa aqui não chegou ali cada aldezą ainda, gente, o mapa é muito louco desse mapa. Muito elaborado, agora acertei agora acertei, acertei, esse carinha aqui que eu erro, porque tem dificuldade que tem dificuldade, mas aqui só que no ponto fraco. Vamos lá para a próxima corrida, né? Destaque para vocês o Renault. O Crassi A quer ser chamado de S Renault. Aqui todo mundo parece que é um Crassi S, né? Só que não é um Crassi S, rapaziada. Não é. É um carro Crassi A, só que é um carro de campeonato, né? Vamos dizer assim. Por isso que ele tem. Chamado de Crassi S também. Os caras estão todos batendo na gente. Os caras estão pior que o nosso servidor BR. Batendo na gente. Que louco. Está travando. O jogo travando também. Os caras ficam batendo em nós. Estamos jogando com o ping-out, né? Jogando em outro país não é fácil. Jogando em outro país também não é fácil, galera. Está lagando, gente. Desculpa aí, nem na internet nenhuma. O ping-out do jogo mesmo. Olha, está lagando, mano. Caralho, mano. Está lagando. Será que é porque tem muito BR no jogo dela aqui? Que o jogo vai ficar lagando aqui também? Não está lagando, mano. Servidor. Olha. Está lagando muito, meu senhor. Por quê? Vai quase bate já. Quase não foi. Achei que não ia lá. É, até que deu certo, hein? Vamos botar no pé nos caras. Que importa. O carro é muito bom, galera. O carro é realmente bom. 100%. 100% realmente bom, galera. Esse carro aqui. Não tem que falar mal dele. Porque é um carro... Um carro bem pesado, né? Pesado não. Ele tem roda alta e é um carro leve de controlar ainda. Tem um carro da alta ainda. Gostei muito desse carro, galera. Eu queria muito jogar com um carro desse aqui. Que não serve o do original aqui. Ele é muito. Ele chegou na Singapura. Só que é outro. Renault. De Poenis. Vamos lá, gente. Mais um mapa, né? Aqui é o Renault. Mais uma corrida. Vamos ver como ele vai sair, ó. Tem um outro Renault. Tem um monte de Renault aqui. Só que é com outro nome. Não sei o nome dos outros carros. Que é desse tipo. Tem vários, galera. Tem vários. Chegou um só na Singapura. Que é o vermelho. Vendo ali, eu não joguei com ele ainda não. O vermelho, eu ainda não joguei com ele. Tem um vídeo do Coreia jogando com ele. Ele... Não sei se ele é bom. Acho que ele é bom. Eu vi um asiático também peguei jogando com ele. Acho que... Ele não é ruim também. Ele é que nem um... Ele é bom porque você fecha os outros, ó. Olha o cara me fechando com esse carro, ó. O cara querendo me fechar lá. Com aquele carro dele lá. Estamos metendo o Renault, né? O inimigo foi encontrado. Oh, não! Estamos metendo o pé, galera. Vamos meter o pé nessas mané. Tá fuga. Você é maluco! Peraí, vai ter meu pé. Peraí, vai ter meu pé. Se eu não errar o traçado. Ah, já era, já era. Se quiser, vamos ganhar. Beio fácil, hein? Achei que ia ser difícil porque os caras são um pouco mais avançados, mas não. Porque os caras são bons. Então, galera. O carro vale a pena sim. Muito gostou de jogar com esse carro aqui. Muito da hora, galera. Se você é novo no canal, dê o seu like. Se inscreva no canal. Fui para o próximo vídeo agora, rapaziada. Falou. Até a próxima no meu gameplay. Fui. Abraços, galera. Curtiu o carro, galera. O carro vale a pena. É muito bom. Seja o lugar. O carro vale a pena.